A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. A última temporada. A sua própria maneira, ele é um deus. Um guerreiro. Mas veja bem, ele tenta ser um homem. E nisso, ele nega sua própria grandeza. poderia me dizer a verdade, pai? Claro. Eu sou um homem. Parte de você é... e a parte que não é. não tenho resposta para isso, Vincent. O padrão das mortes começou há dois anos. É um padrão repulsivo de ferimentos de perfuração no pescoço, cortes profundos. Está dizendo que conhece o assassino? Não, exatamente. Mas eu sei por que ele mata. O que ele faz? Ele faz em meu nome. Ele protege a todos nós. Protege as pessoas que ele ama. Eu vou ver você ou vamos ficar aqui sentados no escuro? A minha única condição é que eu permaneça anônimo. Tenha alguma ideia de quem poderia tê-los enviado? Temo que esta agressão contra Catherine e Vincent seja apenas o começo. Mas como ou onde o próximo ataque possa acontecer? E onde é que eu entro nessa história? É hora de fazermos uma apresentação. Elio é quem está passando informações ao repórter. Se venho fazer mais acusações, pode sair pela porta que acabou de entrar. Eu sei quem você é. É Elio Bush. Senhor Espirco, você me surpreende. Ele sabe o seu nome, Vincent. Minha mente está cheia de pensamentos inimagináveis. Se encontrarem você... Nunca me encontrarão. Eu vou desaparecer. Me enterrar bem fundo na terra. E você estaria perdido para mim. Me abrace. Me abrace pela última vez. Não! Quem é você? Isso não importa. Eu estou animando! Eu estou animando! Eu estou animando! Eu sou homem! Eu não vou permitir que publique aquelas fotos. Mas como você pretende me deter, velho amigo? Isso tem que parar agora. Precisamos parar. Eles sabem de tudo. Eles vão me caçar até me encontrar ou até eu estar morto. Nós devemos enfrentar o que nós dois temíamos passar desde o início. Vincent, não! Deixe a força tomar conta de você. Se apoderar de você. Não, você precisa ouvir. Pare! Porque resiste à sua natureza. Pare! Por favor, ajude-me. Pai! Avise, Vincent. Paracelsus está lá embaixo. Não lute, Vincent. É você. É quem você é. É o que você sempre foi desde o momento em que nasceu. Finalmente, você é meu filho. O que está acontecendo com ele? Uma coisa terrível. Está acabando com o meu controle. O Vincent que conhecemos é uma balança frágil. E agora esse equilíbrio está perdido. Eu quero ajudá-lo. Ele foi para baixo das ratacumbas. Não! Você não pode. Ele é minha vida. Sem ele, não sou nada. E agora, a pré-estreia da temporada de A Fela e a Fena. Apesar dos amantes se separarem.